Estamos pescando aqui na região de São Francisco do Sul Estamos com o Rafa, arroba Rafael Fisch E com o Gerson, arroba Gerson Fisch Da operação Snook Protein Então se você quiser pescar aqui na região de Santa Catarina, no litoral catarinense Norte aqui, você entra em contato com o Gerson lá Arroba Snook Protein E aí você negocia com ele, vê pra pescar aqui nos costões, pescar roubá-lo, pescar todos os peixes de mar Beleza? Entra lá, valeu Maisá, caboclo! Maisá! O Rafa acertou um ali, acho que é um galo Maisá, caboclo! Vamos ver, quer o Passaguá? Tá girando ou não tá girando? Tá com cara de galo não, hein? Aí ó galera, o galo Aí ó, seu famoso galo Galo Inácio Se tem um, tem mais Arroba Rafael É, arroba Rafael Fisch Aí ó, seu famoso galo papel É isso né Rafa? Galo papel Mandar um pichão pra vida aí Vem embora Vamo lá, faz demais Ah, tu queria o Fichinho? Tô brincando Foi mal Agora vai ser o clube do Lindeiro Tá ali na regra Fichinho Muito boa, menino Muito boa Igualzinho, cara Cabeleira? É, vou arremessar lá na espumeira Meio carretel fora Entrou galera Acho que é galo Essa pegou a batida, hein? Pegou a batida Ao vivo Pegou a batida Opa Pegou a batida Pegou a batida Será? Não, eu dei praia Não, eu dei praia Puxa Pegou a batida Aí gurizada Mas credo que não ia entrar nada No jique de pena Aí, ó O jiquezinho da Yara, né? Padrão Olha só como fica solto Então é importante não afrouxar a linha Manter sempre esticado Senão, ó Baixou o próprio peso do jique Tira o peixe Aí, ó Vou dar uma fotinha e mandar pra vida Alvinho Alvinho Essa pegou a batida, hein? Aí, ó Aí, ó Vai lá Vai, bicho Vamos lá Eita Isso a Globo não mostra Isso a Globo não mostra O que mais tem no meu canal é cabeleiro Essa aqui vai ser só mais uma Acho que acertei uma garopa Gurizada Travou bonito É bonito É bonito Peixe bonito Vai sair, vai sair Calma, nego Aí, ó Bigode infininho Cabelinho na régua Que que é essa porra, velho? Toga a tartaruga, cara Uou Ai, ai, ai Caralho, mano Caralho, mano É nóis Snoop Pro Team Caralho, maluco O tamanho dessa garopa, irmão Que linda Puta Que massa Que linda, cara Caralho, brother Porra E a maior até hoje Com toda certeza Olha que coisa A mais linda, cara Olha só Olha que coisa linda, velho Olha só Bigode infininho Bigode infininho Cabelinho na régua Olha aí, ó Ah, monstro Que linda, velho Porra Tem que fazer o retrato Agora, né, querido Caraca Que porrada, irmão Não perdi, hein Olha aí, galera 12 gramas Não, 14 gramas, eu acho Camarãozinho Se quer seis Seis, né Seis, né Sete Aí, gurizada Garopa Pegar aqui no litoral catarinense Litoral norte Junto com o meu brother Gerson Fishing Do Snook Protein Quem quiser pescar Aqui no litoral catarinense Fala com o Gerson Tem uma operação de pesca Fantástica aqui Snook Protein No Instagram Vocês vão ver Vocês vão vir aqui Buscar garopas como essas Galos, robalos Flechas e outros Vamos fazer a soltura dela Pra que vocês possam vir aqui Depois pescar com o Gerson E pegar esses bichão lindos aqui Vou deixar ela oxigenar bem Aí, ó Pra galera do YouTube Vai pra vida aí, ó Já foi pra toca de novo Valeu Sigam ali Arroba Solto Fishing Brasil Arroba Rafael Fishing Snook Protein E Gerson Fishing Valeu Opa Opa Baby Taco Baby Taco Baby Taco Oi, pegou pela boca Não pode ser Ei, Baby Taco, bicho Olha aqui, ó Igualzinho Não, o cara não tem nem vergonha Eu gastando bateria com isso Baby Taco Pega um passaguá Pega um passaguá É flecha, é flecha Rapaz, é batida de roubá-lo É batida de roubá-lo É batida de roubá-lo Rapaz, é batida de roubá-lo Ai, perdi Ai, perdi Ai, perdi Ai, perdi, filho da puta Acho que era igual ao teu O menininho Ai, perdi O menininho perdeu Acabou de pegar um Jaguare-sá Pegou um Jaguare-sá Pegou um Jaguare-sá Agora Mostra pra nós aí Mostra a pedida A batida é de roubá-lo Mas eu acho que o roubá-lo O rabal errou, ele veio e bateu junto Mostra pra câmera aí, ó Caboclo, olha aí, ó É o mesmo técnico O que é que deu, mano? Uma lagem do Barra do Sul Que pega o ar inteiro Tomar no cu Peguei Uma hora ia acertar, né? É, é, é igual o teu Não, é Ah, o vermelho, esse é o Literalmente vermelho Ah, uma hora ia pegar, né? Eu senti que tava coalhado ali Pega o Passaguá Esse é o olho de cão? Não, o outro é riscadinho, né? Olha aí, ó Que coisa, que coisa mais linda, ó Não, é bonito, né? Lindo, lindo A batida é de roubá-lo A batida é de roubá-lo Opa, fraca comida no camarão Esse aqui, gurizada Olho de cão Pedral, aí pega muito Imaginei que fosse Porque Que pedida E aí volta, acabou de fazer aqui do lado do bairro Vou mandar o bichinho pra vida Todo mundo pegou um galo hoje Hoje é o dia dos galos mesmo Olha aí, gurizada O Gerson pegou um galo lá Tá no Lideiro Pega o Passaguá Ele tá encachorrando ele ali Pra ver se junta uns 10 embaixo Tá tão comprido o braço Que o cara chega a ficar desfocado no fundo Agora ele diminuiu Ah, que bicho Eu queria saber mentira Que eu vou Flex, né Tu vê, eu nem falo dos meus patrocinadores nos vídeos, né Tipo, a Tralha Box é uma marca que normalmente Eu nunca falo É um produto muito bom Mas eu não falo A Universe Christian também é uma loja Que normalmente eu não tenho Falado muito Que eu pego todas as minhas itens E os meus materiais de pesca lá, né É engraçado que Eu peguei o Peguei aquele galo ali No Killer Jig da Yara, né Então, normalmente eu não comento Mas, né Eu falo muito pouco das marcas que Me patrocinam Mas assim, eu acho que muito bem Aqui E a Crank House da Matadeira, né E eu também Muito bem Fraco Fraco Jamais Jequiti, né Fraco Jequiti Eu só essas marcas aí Que patrocina aí Tá bom Eu nunca falo Eu nunca falo Que patrocina aí Eu nunca falo Eu nunca falo Porque eu nem sei Você já falo